Fala aí, bom dia apostador, beleza com você? Cadê meu café? Cadê meu café? Tá aqui segunda-feira, olha a segunda-feira do Egito, hein? Meu Deus do céu, que beleza. Essa caneca aqui inclusive eu comprei no museu do Egito, lá em Londres, muito top. Galera, dia 15 de março, às 10 e meia da manhã, e eu estou gravando aqui na minha casa, como vocês podem ver. Engraçado porque era para estar na praia, né? Muita gente falou, pô Danilão, você não ia para a praia? Pois é, eu fui, fui na sexta-feira, não, é, fui na quinta-feira, iria ficar durante a próxima semana inteira, só que, por conta da pandemia, fecharam várias coisas que me dava segurança lá dentro. Então, por exemplo, lá na praia, eu podia ir na piscina, porque a piscina era muito isolada e tal, praticamente ninguém usava piscina, agora mudou um pouco as regras. Outra coisa que mudou foi o próprio acesso à praia. Eu gostava muito de ir no final da tarde, a praia ali onde eu fico, uma praia quase deserta, a tarde não tem ninguém, dá uma caminhada na beira do mar, deixar os pensamentos fluírem, e a partir de hoje, fecharam a praia. Então, pode ver que eu consegui todos esses dias aí que eu estive na praia, andar, caminhar, fiz stories e tal, agora está fechado, não pode mais. E aí, cara, para evitar, já que eu vou estar lá num apartamento e tem elevador e etc., eu prefiro, então, ficar em casa, usar as minhas coisas aqui, e aqui eu tenho mais estrutura para trabalhar. Então, eu devo ficar aqui mais ou menos aí umas duas semanas, eu não vou pisar no meu escritório, porque não está brincadeira, né, galera? Vocês que estão aí lendo os noticiários sabem o que está acontecendo com o Covid, e eu optei por voltar, tá? E daqui eu vou gravar os próximos Bom Dia Apostador. Esse Bom Dia Apostador foi mais atrasado, tá? Vai ao ar aí bem tarde, mas não teve jeito, eu cheguei de viagem ontem, eu tive que arrumar as coisas, foi bem puxado, e hoje, inclusive, eu abri turmas do Aposta de Valor cedinho, então, foi um pouco fora do horário, mas eu prometo que durante a semana vou voltar a fazer os episódios mais cedo, tá bom? Então, o primeiro recado desse vídeo é, se você não viu ainda, eu abri turmas do meu treinamento Aposta de Valor turma 12, olha lá que legal, turmas que eu abro poucas vezes ao ano, turma 12, esse está no ar. Se você tiver interesse em comprar o treinamento, conhecer o treinamento, eu não vou falar muito aqui nesse vídeo para não se tornar um vídeo de vendas, mas esse treinamento já falou mais de 1.800 alunos, e eu vou colocar o link para você aqui na descrição. Se você já comprou o treinamento, seja muito bem-vindo, e a gente vai estar junto aí estudando, beleza? Bom, vamos lá agora, galera, eu vou compartilhar a minha tela aqui, a minha tela do segundo monitor, e depois eu quero trocar uma ideia sobre uma competição que eu vejo poucas pessoas aproveitarem, e eu vejo muito valor, tá? Bom, jogos do dia. A gente vai ter hoje esse Wolverhampton e Liverpool, eu gosto de até mostrar, deixa eu ver se teve alterações nas instalações aqui. Não, não mudou muita coisa não. Então o Liverpool vem aí com seu trio de ataque, que não é o melhor que possa entrar em campo, porque não tem o Firmino principalmente, mas é uma equipe que vai jogar aí com os dois pontos titulares, e tem o Diogo Jota que pode fazer o centroavante aí, se for o caso, embora eu acho que ele vai revezar mais é com o Mané ali no meio, né? E do lado do Wolves, é um time que não vai ter o Daniel Podentes, que é dúvida, e o Raul Jiménez, que está lesionado. Mas é um bom time, uma boa equipe, que não vem fazendo uma boa temporada. O Liverpool oitavo, o Wolverhampton décimo terceiro. O Liverpool tem desfalques defensivos, como tem tido aí por toda a temporada, mas ainda assim é uma equipe que apesar de viver uma má fase, ela precisa ser respeitada. Eu acho que hoje o Liverpool volta às vitórias, tá? Por que eu acho que volta às vitórias? Não é que o Liverpool voltou a jogar bem do dia para a noite, é que o time do Wolverhampton é um time muito burocrático, como não era em outras temporadas. E nessa temporada aqui, eu vejo que eles estão com mais dificuldades, né? É uma equipe que não tem conseguido mais encontrar. Por exemplo, o Adama Traoré, que fez uma temporada belíssima, a última, se eu não me engano, nem marcou gols, ou marcou um ou dois gols nessa temporada. Poucas assistências, então o time não encaixou nessa temporada e o sistema tático do Wolves deve deixar o Liverpool jogar. Esse 3-5-2 aqui não dá certo contra esse 4-3-3 do Liverpool, na minha opinião. Eu já vejo valor nesse menos 0,75 aqui. Acho que já tem como fazer essa bet, tá? A gente tem agora nesse momento 1,87 para o Liverpool. Acho que o Liverpool ganha o jogo hoje. Aí nós temos o Campeonato Carioca. Nós temos esse Boa Vista e Macaé. O Boa Vista é mesmo bastante favorito, mas eu não faria esse menos 1,25. Para mim está muito alto. Eu vou esperar esse menos 0,75 ver se ele me oferece boas odds. Mas eu estou de olho nesse Boa Vista aqui. Aí nós temos o craque contra o Anápolis. Eu não vou fazer nada nesse jogo, provavelmente. Esse jogo só entrou aqui na lista porque eu selecionei todos os estaduais, tá? Mas eu não devo fazer as entradas nesse jogo. Uberlândia e Pouso Alegre. Olha só, linha de over 1,75, cara. Eu não acho que esteja certo. Por mais que sejam equipes com dificuldade de fazer gols, 1,75 é muito baixo. Muito baixo. Essa linha é que nos primeiros minutos já deve bater aí o over 1,75 pagando 2, por exemplo. Ou até esse 1,5 aí vai chegar até 1,60. Então rapidamente vai ter preço. Eu acho que é negócio carimbar esse over aqui, tá? Na Copa do Brasil Sub-20 nós temos duas boas partidas. A primeira partida é muito disputada e eu não vejo apostas, pelo menos nesse jogo, que é esse Perilima contra o Bahia. Não vou apostar em nada aqui. A segunda aposta é o Galvez e o Londrina. O Londrina tem um baita de um time? Não. O Londrina tem uma base normal no futebol. Normal pra fraca, inclusive. Só que o time do Galvez é muito fraco, muito fraco. Então esse time do Acre pode ser goleado. Então fique esperto, menos 1,25 eu acho que tá esticadinho, mas talvez o menos 1 do Londrina aí durante o live pode valer a pena, tá? E aí, por que que eu já coloquei aqui como em bom o Libertadores eu amo? Que é o tema desse vídeo aqui, tá? O cara deu bica-fé, velho. Que isso? Pelo amor de Deus. Bom, tema desse vídeo por quê? Porque eu falei o seguinte. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês antes que eu tinha esquecido. A BetMotion me mandou alguns brindes aqui pra sortear pra vocês, tá? Olha que da hora. É um kit BetMotion, tá? Ah, squeeze da BetMotion, beleza? Cara, vou ter que lavar minha barba depois, né? Porque eu tomei um banho de café, puta merda. Squeeze da BetMotion, bem bonitão, da hora. Boné da BetMotion, bonitão. Um mousepad da BetMotion e um powerbank que não tá aqui na minha mão. Tá lá embaixo. Tem vários lá embaixo. Então um powerbank, um boné, um squeeze e um mousepad e uma banca de 100 reais na BetMotion. Olha que da hora. Pra você concorrer é muito fácil. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Simplesmente abra a tua conta ali na BetMotion e faça um depósito mínimo. Um depósito mínimo. Pode ser um depósito de 20 reais ali, que eu acho que é o mínimo que tem. Provavelmente, provavelmente poucas pessoas irão participar. Como poucas pessoas irão participar, a sua chance de ganhar é muito grande. Então assim, se você já tem conta aqui pelo meu link, você já tem conta dos outros vídeos, pode fazer o depósito. Está concorrendo se você fizer, beleza? Se você não tem, abre a conta pelo meu link e faça, tá? Se você já é cliente da BetMotion, não é pelo meu link, aí não tem jeito, não tem como concorrer. Então aproveita, velho. Por isso que eu falo, eu tenho muitas parcerias com muitas casas de aposta e praticamente todos os vídeos do Bom Dia Apostador eu dou um prêmio. Então é muito negócio pra você fazer as contas a partir dos meus links, porque eu consigo te ajudar, beleza? Aí como funciona o processo? Vai aqui na descrição do vídeo, se cadastra, abre a conta, pode fazer um depósito mínimo, eu acho que é de 20 reais, não tenho certeza. Manda o comprovante pra mim, beleza? Suporte, arroba, apostadevalor.com.br. Fez isso? Hoje à noite nós vamos sortear, beleza? E aí amanhã no Bom Dia Apostador você já vai saber se você ganhou ou não. Então, importante, quem quiser participar tem até as 18 horas do dia de hoje. O sorteio vai ser feito depois das 18. Abre a tua conta, deposita, manda o comprovante e aí a minha equipe vai sorteá-lo, beleza? Muito fácil, não tem erro. Abriu a conta, mandou o comprovante, depois tu mandou o comprovante, suporte, arroba, apostadevalor.com.br. Tudo bem? Kitzão bem legal pra você, hein, cara? Espero que você ganhe aí. Por que eu chamei o tema aqui nesse vídeo? Por que eu coloquei aqui Libertadores? É uma competição, cara, que não é só Libertadores, mas o futebol feminino em geral. Ele oferece muitas vezes grandes valores. O que acontece no futebol feminino? Eu vejo dois cenários pra você ganhar dinheiro. Primeiro, são os próprios jogos desajustados no pré-game. Semana passada tinha uma ferroviária DNB, não vou lembrar o nome do time, mas era no time chileno. Tinha muito valor na ferroviária, ganhamos 3x1. No começo da semana, eu tinha uma linha muito esticada, não vou lembrar o time que era, que era menos 4, bateu tranquilamente. E hoje, eu já tenho aqui, aqui pela Panther Place, essa ferroviária que provavelmente vai abrir contra o River Plate numa linha um pouquinho alta. Não abriu ainda o jogo, o jogo é 7x6, deve abrir aqui. E aqui, nesse Chile homem contra independente, vem o segundo cenário que eu gosto muito de apostar no feminino, que é o quê? O futebol feminino, cara, embora as meninas tenham técnica, não tanto quanto masculino, isso não é nenhum preconceito, é simplesmente porque existe menos profissionalismo no feminino do que no masculino. Por elas terem menos técnica e as treinadoras ou os treinadores não conseguirem taticamente darem muita sequência para o time, o que acontece? Muitos dos jogos, você tem lá, tipo, 1x0, 2x0 para alguém. Cara, o jogo vira uma zona, vai todo mundo para o ataque, esquece a defesa. A bola viaja, velho, assim, uma jogadora dá um chutão, a bola passa o campo inteiro e cria uma chance de gol. Então, o futebol feminino, ele é muito bom para over durante o jogo. É isso que eu queria trazer para vocês. Outra coisa importante, muitos dos times femininos não têm preparo físico suficiente para aguentar os 90 minutos. Então, pode ver que grandes goleadas, muitas vezes, elas costumam acontecer nos minutos finais, na segunda etapa. Então, abrir um over no final do jogo, na segunda metade, é muito importante. Futebol feminino é uma mina de ouro, sim. Eu gosto muito de apostar, embora não tenham tanto volume, não exista muito volume de jogo para apostar, eu acho que é sempre muito importante, uma competição muito valorosa. Então, fica ligado, esse aqui é o meu papo aqui do Bom Dia Apostador. Futebol feminino tem muita chance de ganho, sim, tá legal? Não só libertadores, mas os campeonatos brasileiros aqui também. E existem grandes potências no futebol feminino, como é, por exemplo, o Corinthians, que não é nada no masculino, no feminino é uma potência gigante. A gente está acostumado a ganhar de 8x0, 9x0, 10x0 com frequência. E esses handicaps, muitas vezes, você consegue pegar, tá? Então, fica aí a minha dica, né? Fica aí os meus palpites dos jogos de hoje. Fica aí também o recado de eu estar trabalhando aqui de casa, agora por um bom tempo. Eu não vou pisar no escritório tão cedo. E fica aí os prêmios da Betmotion. É um kit bem legal, bem legal mesmo. Então, concorre. Vai lá, abra a tua conta e vale a pena, cara. Vale a pena porque são prêmios muito interessantes, beleza? Tamo junto, misturado. Até amanhã no próximo. Bom dia, apostador. E não se esquece, inscrições abertas no Aposta de Valor. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.